Nossa, que louva fechadinha nos casos Parece que já tem até umas pistas assim que é mal fechadinha também Nessas partes aqui Você tá filmando? Tá Da hora aqui, velho Aqui é muita parte de terra Olha o molho Depois no Brasil ia ser favela Morro do Lamento E eu tenho várias casinhas aqui As casinhas aqui é uma bonita Né, mano? E é tipo no morro, as casinhas É uma bonitinha as casas Saúde Saúde Para mais um vídeo e hoje a gente tá aqui no observatório Griffith, né? Onde dá pra ter uma vista legal da cidade de Los Angeles Eu vou mostrar pra vocês como que é aqui Não sei se dá pra ver Olha lá o Hollywood sign lá Eu ia falar Não sei se dá pra ver Mas tá lá o bagulho Tá um pouquinho longe daqui, né? Mas Depois a gente vai tentar ir no parque Tem um parque Que chama Lake Park Hollywood E a gente vai tentar ir lá pra tirar foto Dizem que as fotos saem melhor lá, né? Olha a vista Da vista Daqui a pouco eu mostro a vista pra vocês Tá bom Tá ali, ó Bem atrás de mim Hollywood sign Tá longe pra caralho Dá um zoom lá Olha a vista aqui, ó Topo aqui, velho Hoje o dia tá meio nublado, então Não sei se aquilo é nublado, não vem ou se é a poluição do bagulho, tá ligado? Acontece um negócio engraçado porque Aqui tá escrito que os estacionamentos aqui é 6 dólares Só que você só paga depois do meio-dia Entre meio-dia e 10 horas da noite Vai dar no 10 horas da manhã ainda Ou seja, a gente estacionou e não precisa pagar E ele quase pagou Todo dia tem uma merda Eu quase paguei porque o cara falou pra mim que era 10 horas, tá ligado? Das 10 até meia-dia Ele falou assim, ah, tipo, vai faltar Tá faltando meia-hora agora, então se você pagar antes Era melhor que você pagar o adiantado, né? Ai, mas aí os carinha lá, os hispanos lá Falaram pra mim, o que você vai pagar agora Tipo, se o bagulho é só meio-dia Aí eu falei, é mesmo, né? Que coisa não, ainda... O legal daqui é que as pessoas, elas te dão a informação Um te dão a uma encerrada Mas sempre tem um outro que te alerta De fazer o negócio mais certo Pra você não acabar perdendo dinheiro à toa Por aí vai, né? Pelo menos essa é a primeira impressão que a gente teve de Los Angeles ainda, né? As pessoas, elas te ajudam Elas são mais acolhedoras Fala aí o que você fez no posto O que eu fiz no posto Cabacíssimo, né? Fui encher aquela porra lá Coloquei 30 dólares o bagulho Quando tava no 27 já A bomba começou a travar Aí eu falei, caramba, o que tá acontecendo com essa bomba? Vai lá, eu apertando lá Quando eu vou me ver, derramou tudo o bagulho no chão Que burro Que burro Nossa, tão maravilhoso Que visão maravilhosa Olha esses raios de luz Olha só, olha só Que visão maravilhosa Então, a gente vai tentar ir lá no outro parque lá Que tem um parque que é voltado pro lado de lá E aí dá pra você ver melhor a placa de Hollywood, né? Aqui é só um observatório mesmo Pra ver essa vista top demais, né? Essa vista aqui Várias trilhas aqui, né? A gente passou numas partes Que fica pra lá ali Que tava tudo queimado Por causa dos incêndios que tiveram aqui na Califórnia Aí tinha várias árvores queimadas ali no caminho Não dá Tô falando das horas queimadas E eu falando da hora Como assim? Eu não entendo Alguns filmes passaram por aqui, né? Esse lugar assim Tô meio que reconhecendo Sei lá Não estou lembrando de nenhum agora Ei! O que está errado com essa foto? É, eu tava falando Ali lembra Megamente É Então, pra você botar Megamente Agora, o que se chama ela? Alessandro Moro Legal aqui em Los Angeles também É tipo É que nem em Nova York Você Passa É um falando cada língua diferente É português É indiano É árabe É Inglês É Óbvio que vai falar inglês também, né? É mexicano Mexicano Ah, tô dando uma de sal Já O que fala? O que fala no México? Mexicano Iis Iis Os baixidores do Timey love loves these ladies Eu não entendi o que ele falou Vocês veem bonitinho ali, né? Aquela, quando fala que ele é feito, bonitão, né? Aí, ó, o tempo que a gente tem que ficar aqui esperando pra poder ficar pronto o bagulho. Quatro minutos, você espera pra fazer um time-lapse de dez segundos. Quatro minutos que parece uma hora. Parece eternidade. Esse monumento aqui tem vários pensadores importantes, né? Então tem ali... Kepler, Galileu ali, Galileu. Newton ali. É o monumento dos astrônomos. Isso daqui é um relógio de sol, galera. É aquele que a gente aprende na escola, tá ligado? Muito interessante, eu nunca tinha visto. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Marca certinho, ó. Você vai dar pra enxergar ali. Tem a sombra aqui, né? Mostra os minutos. Ali são dez... Aí cada um desses é dez em dez. Então dez, vinte, trinta, quarenta, três e quarenta, no caso. Não sei. Dez e quarenta e cinco. Pela precisão da época, tá muito preciso, velho. Tipo, né? Pelo tempo que foi inventado isso daí. Então agora a gente vai lá pro outro parque, né? Ver se a gente tem uma vista melhor do Hollywood Sign. E a gente já volta aí. Lembrei do vídeo lá do Lucas Lira que... A Bruna foi fazer uma coruja no de... Acho que foi no ombro, né? De rena. Ficou mó horrível a coruja. A mulher saiu fora rapidinho. Ela ficou mó cota com a coruja pesada. Ah, é, pode crer a coruja mó zoada. Não deu ler esse episódio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto